E aí galera, aqui é o King, esse é o seu com mais um vídeo, dessa vez galera, eu tô aqui com mais um vídeo pro canal, diferente dessa vez, eu trouxe aqui Emily's Away, um jogo que eu achei aí na Steam, na verdade eu não achei ele da Steam, eu achei ele no Youtube, e já joguei ele uma vez, mas eu resolvi trazer aqui pro canal de novo, né, então, vamos lá, vamos entrar aqui primeiro no capítulo 1, né, Eu não vou falar muito como que é o jogo, pra vocês verem, King 12, eita, não tem espaço, ela vai junto mesmo, meu nome, pera, ah tá, meu nome é Matheus, cadê? Aí foi, enviar, pronto, agora aqui a gente tem que escolher um ícone, então eu não conheço, acho que eu não conheço, ah, eu não conheço muitos aqui, né, deixa eu ver o que é isso, O que seria isso, não entendi, ah, e o jogo tá traduzido, eu baixei a tradução dele, tá, então vai ser bem mais fácil pra gente, deixa eu ver qual que eu pego, qualquer, o Senhor dos Anéis, qualquer um, vai, pronto, aqui tem todas as pessoas, ó, A Emily escolheu Coldplay, eu acho que eu já, é uma banda, eu não sei, eu não sei se eu tô enganado, eu acho que deve ser, aqui dá pra escolher as cores, a cor da letra e a cor da, em volta aqui, como que vai ficar, vamos deixar assim mesmo, vamos começar aqui o bate-papo, né, vamos lá, olá, a gente digita, viu como que eu digito rápido? Que isso, hein, ah, oi, vamos ver, você e do seu novo ícone de perfil, eu amo esse filme, então, tudo em cima? Nada demais, apenas o teto ou falando com você? Falando com você, falando com você ultimamente, o que você tá fazendo? Ó, 12 interrogações ainda, hein, não sei por que que eu tô falando, ó, nossa, apenas escutando música, você gosta de Coldplay? Hum, eu não sei, sim, totalmente, eles são uma merda, sim, totalmente, é, eu acho que eu já, é, se for o que eu tô pensando, eu realmente penso, ó, vai se lembrar disso, sim, totalmente, o último álbum deles está ótimo, aí ela diz, sim, só mesmo, fico feliz por você gostar dele, deles, né, é a minha banda favorita, as letras estão no meu perfil, dá pra ver o perfil dela aqui também, depois, Você vai pra festa do Travis essa noite? Vamos só ver o perfil dela, onde que é? Aqui, ó Ah, nós vivemos um mundo bonito, sim, ah, é uma música deles Por que temer a morte? Só porque a música está acabando, não é motivo de eu não ouvi-la, beijo nosso Ah, é, realmente, você vai pra festa do Travis essa noite? Talvez, ainda não decidi, Travis é um babaca, ou depende se você for Hum, talvez, ainda não decidi, vai Eu não decidi ainda, isso Vamos ver o que ela vai falar Você deveria ir, não vai ser repetido sem você Que loucura, já está tendo festa do fim de escola Tempo voou este ano, estou mal Pera, eu mal posso esperar para a escola acabar Ou o Travis ainda é uma cabeça... Nossa Eita Isso é agressivo, não, hein Tempo voou este ano, ou... Ah, o tempo voou, né Pior que voou mesmo, né Não é mesmo, Emily Tempo voou este ano, a faculdade está tão perto Emily está digitando Eu também acho, estou tão animada, estou cheio dessa escola Vamos dar a cor aqui Agora eu vou pôr um verde, que é a cor do canal, né E um cinza de fundo Não, ficou bom Preto Não, não sei, viu Deixa branco mesmo Sabe o que o Brad, sabe o Brad na sala? Ele não para de me mandar mensagens O que ele diz Apenas ignore ele Ele é um babaca também Nossa Não seja agressivo O que ele está dizendo Vamos falar Perguntar, né O que ele está dizendo Ela vai ver que eu mudei a cor Mas ela só não fala nada, não Ele quer conversar ou algo do tipo Ele realmente não Não Eu realmente não estou prestando atenção Aprestando, né Ou... A tradução ficou meio errada, mas isso não importa, né Ah, cara Apenas mais um mês para nos formais Estão velhos Estou tão animado para a faculdade Eu gostaria que fosse mais cedo Ou é mais estranho Estou tão animado para a faculdade KKK Sim, estou tão empolgado para a faculdade Você já escolheu a sua? Vamos ver o que ela responde Ah, eu não fui aceita na faculdade à distância Então estou tentando uma e outra Mas está tudo bem Qualquer coisa é melhor Qualquer coisa é melhor que o ensino médio Para qual você vai? Na faculdade de engenharia Uma de arte Ou uma de administração Engenharia, vai Faculdade de engenharia Não tenho certeza De que... Olha, ele apagou De que tipo de engenharia eu quero Mas com certeza na hora eu vou descobrir Ah, uma carinha Igual ao azul Eu acho que ela mandou Deixa eu ver Eu tinha mandado aí em algum lugar Não vou procurar Isso é incrível Você sempre foi bem inteligente Tenho certeza que seria bem Nossa, obrigado, hein Que isso, hein Olha, dá para minimizar Olha, eita Igual um PC antigo mesmo Isso é incrível Ah, tá, isso aqui já li Mesmo que a gente acabe Indo para faculdades diferentes Você me promete Que estará sempre por perto? Absolutamente Irei fazer meu melhor Ou não posso prometer nada? Ah, vamos ser legais, né Absolutamente Nada irá me impedir De falar com você Você é a minha melhor Opa Você é uma das minhas melhores amigas Eita Nossa, estou com uma lei De falar eita nesse vídeo Tá Então vamos ver o que ela responde Ó E você é um dos nossos também E sempre será Ó, obrigado Eita, caramba Você está ficando tarde Espero que Julie Chegue logo Para que possamos ir à festa Assim que espero Você está indo agora? Ah, que Julie Não, não Aqui Julie 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 deve ser amiga dela Não sei Julie Miller É uma da nossa sala Assim que ela chegar Assim que ela chegar aqui Vamos à festa do Travis Seremos em breve daqui Se você também ir Nós vamos para o outro lado Você vai? Ah, claro Sim, mas é claro Você escolheu participar da festa Então tá Incrível Estou indo Me preparar E esperar Por Julie Espero que Brad Pare de mandar mensagem Quando eu colocar Minha mensagem de ausente Deixa você em breve A gente se vê Até mais Ou adeus A gente se vê Tá Aí eu acho que acaba o dia Emily's away Conquista alcançada 2002 Então tá Aí a gente liberou O capítulo 3 Que já é outro ano 2003 Então a gente já foi na festa Já Deixa eu ver Doar Ah não Isso aqui é de Para doar de verdade Vamos sair aqui Como eu saio Então Vamos começar esse capítulo 2 2003 Primeiro ano Da faculdade Também acho que eu não conheço nenhum Não Nemo Conheço só o Nemo Acho que Piratas do Caribe Não tenho certeza Fifth Center Eu já ouvi falar Isso aqui eu não sei O que é Não sei Não sei Tem gatos Dá para escolher do ano passado Também Vamos de Nemo Aí tem a Emma Já Que é uma amiga aí Que aparece Depois eu acho Mateus Ei Vou continuar verde Não Dessa vez Vamos deixar Azul Claro Eu gostei do seu novo ícone Procurando o meu melhor Eu sei Qual que é o dela É Um M Não conheço O que você está fazendo O que você Não O que está fazendo O que você está fazendo O que está agitando hoje O que você está fazendo Ei O que você está fazendo Eu estou fazendo Alguns trabalhos de casa E ouvindo música E você Trabalho de casa também Só relaxando Ou jogando videogame Jogando videogame Vamos dar Aquela variada Então eu estou jogando videogame Qual música você está escutando Aí ela vai falar Nenhuma Eu acho que não vai falar Isso Snow Petro Acabou de sair um novo álbum Chamado Final Straw Você já ouviu? Não Acho que não Não sei Vamos falar a verdade Eu não vou ouvir Então Eu acho que não Então vamos ver o que ela fala Você tem que escutar É realmente bom Então tá né Depois pode deixar que eu ouço Então Então O que você está achando Da faculdade de engenharia Está difícil Está divertida Ou está chata Está divertida Vamos dar aquela Tapeada nela Tive sorte que caiu Um andar com bastante pessoas Legais Eita Ai mais uma vez Eita Tem que reduzir isso Isso é ótimo Minha sala chata Nossa Que isso Eu tenho que visitar Qualquer dia desse Tem planos para Esta noite Festa em casa Saindo com os amigos Ou Projeto em grupo Festa em casa Vai que eu convido ela Tem que ir daqui a pouco Meu amigo Mike Ah Então não é na minha casa Estou fazendo uma grande festa em casa Escolhi participar de uma festa em casa Uau Isso parece incrível Não vai ficar muito bêbado Estou indo para esbanjar Eu vou fazer uma melhor Ou eu vou ser cuidadoso Ah Eu vou ser cuidadoso né Não se preocupe Vou ter mais cuidado Você também Então Impressionante Vamos lá Ó Já chegou perguntando hein Vamos ver Também rouco Desculpem Não Brad está praticando com a banda Por isso estou aqui Jogando no meu quarto Então quer dizer que ela Pera aí Ela começou a namorar ele já Então Eu conheço algum Brad Brad quem é Parece seu hobby Eu conheço Brad quem é Eu acho que é o que ela falou no outro ano Eu acho não É ele Então Quer dizer que Aí falei Brad ele é meu namorado Você lembra daquele ensino médio certo Estamos namorando há alguns meses já Ah bom pra você Estou feliz por você Ou assim seja Ah estou feliz por você né Não vamos ser igual ela Que fala palavras Assim né Oh Ele escreveu a final hein Não escrevam Ele não Eu né No caso Eu sou o King né Bem lembra Da festa de formandos Que fomos ano passado Quando eu estava ausente Em vez de ausente Brad me mandou várias mensagens Sobre o que ele sentia No começo eu achei estranho mesmo Mas depois de um tempo Percebi que ele realmente era corajoso Nós começamos a conversar de novo Durante o verão E soubemos que íamos para uma Mesma faculdade Logo que chegamos aqui Nós de repente ficamos muito amigos Como ele é Você ama ele Ou ele é bom amigo Nossa Como ele é né Não sei se é uma boa ideia Falar que ele realmente ama Perguntar né Bom ele é inteligente E engraçado E ele me entende Às vezes ele consegue ser Um grande idiota Mas quando ele é legal É realmente legal Um idiota Vocês discutem muito Ou o que significa para você O que ele significa para você Vocês discutem muito Não Não vou falar nisso né Um idiota Vamos perguntar Espere Como assim ele é um idiota Com você Vamos lá Vamos ver o que ela fala Vamos ver aqui A lista de amigos Emily A Emma E Julius Deve ser aquela amiga dela Do ano passado O Brad O Mike Que é o cara lá Da festa que eu vou ir E o Travis Travis que é Travis é o Da festa do ano passado Dá para conversar com ela? Com a Julius Acho que não Eita Não dá não Vamos ver O que está Se ela Tá Outra música Você me faz sorrir Mesmo quando eu não quero sorrir Então tá Nossa ele falou bastante Eu quis dizer que discutimos Alguma Pera Falou mais aqui? Não Eu quis dizer que discutimos Algumas vezes Nós dois Somos muito teimosos De deixar para trás E passar adiante Mas como eu disse antes Quando as coisas Realmente vão bem Realmente são boas Você merece algo melhor Nossa Parece um relacionamento ruim Acho que isso é normal Vamos ser amigos Acho que isso é normal Acho que isso é como Tá Se você estiver bem É né Tem que ser amigo Ele está ditando Eu também Nós apenas somos Somos muito Barulhento É Erro Quando estamos discutindo Mas isso é tudo Eu nunca iria te tratar assim Eu só estou me preocupando com você Ou Ele parece ser um idiota Nossa A última eu não vou falar Então A primeira seria estranho Falar né Então vamos para a segunda Eu só estou me preocupando com você Bem Eu sei que eu realmente estou Me preocupo com você Ó Apagou É que existem pessoas Bem eu sei É que existem pessoas Que realmente preocupam Não Então ó Ele não quis dizer Que Que é ele Não agora que eu vi Que é de madrugada Ah não Após meio dia de noite Tá certo Escuta Eu acho que estamos bem Eu não quero mais falar sobre isso Ah Então tá Me desculpe Eu só não gosto dele Ou você deveria terminar com ele Não Me desculpe Me desculpe Eu só queria que você fosse feliz Então tá Você escolheu não falar mais sobre isso Mas eu já estou feliz Eu juro Nossa Tá ficando tarde Você precisa ir pra festa né Eu tenho que ir Eu não sei Eu posso ficar Ah eu acho que eu vou ficar né É mas eu posso ficar Não é pra falar com ela Tem que dar aquele jeitinho né Riso Riso Isso é muito gentil da sua parte Mas eu não quero que você perca nada Eu falo com você mais tarde A gente se vê Até mais tarde ou tchau A gente se vê A gente se vê Em que eu sou alcançado 2003 Liberamos aqui o capítulo 3 então Bom galera Esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que vocês tenham gostado dessa série Se gostaram Deixem seu joinha aí Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos E comentem aí Se vocês querem mais desse jogo Eu vou trazer mais desse jogo sim Mas se vocês comentarem que querem mais dele sim Eu vou trazer ele mais alto possível Se comentarem que preferem Skywars Igual eu estava fazendo lá Não sei Eu vou trazer o Skywars antes Depois eu trago esse jogo É Eu vou gravar já agora De uma vez Eu acho E já posto Assim que eu conseguir Porque Eu estou gravando menos vídeos esses dias Porque como começaram as aulas Então Ficou mais difícil De gravar os vídeos Editar e tudo Bom galera E antes de terminar esse vídeo Eu queria mandar um salve aí Para algumas pessoas que pedi Não pediram né Mas comentaram aí nos vídeos Teve umas que me pediram Por outro lugar E Ah mas eu mesmo sei Eu vou mandar Então Um salve aí para o David Para o Eric Que é um parceiro aqui do canal Para o CJ Também é outro parceiro Para a Isadora E Eu acho que só Por enquanto Se você quiser um salve também Pede aí nos comentários Que no próximo vídeo Eu posso estar Te dando um salve Então Vamos ficar O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Já falei isso E fui